Beleza? Bora pra mais um vídeo no canal. Dessa vez eu vou estar ensinando vocês a descobrir minério. Vai fazer um garimpo aí. Vamos pegar uma caverna. Vamos pegar carvão. Quem sabe a gente acha ferro, diamante, ouro. Vamos lá, galera. Tá vendo aqui, tá de noite. Bora dormir um pouco já. Levantar pro minerar. Primeira coisa, galera, tem que pegar, preparar as ferramentas. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Vou precisar de picareta. Primeira coisa, fazer esticos. Vou fazer bastante picareta. Deixa eu aproveitar aqui. Fazer uma espada de pedra. Nunca sabe o que pode encontrar. Comida, eu vou precisar. Guardar esse couro. Bife, eu vou precisar. Tem vidro, tem pedra. Madeira, eu não preciso. Carvão. Bom, uma coisa importante que eu estava me esquecendo. A gente vai precisar de picareta. Aproveitar que eu tenho um carvão aqui. Mais uns gravetos pra fazer tocha. Vou fazer quatro, oito, doze. Deixa eu guardar o que sobrou. Beleza, vamos lá. Ah, galera. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar a cama. Nunca se sabe. Deixa eu guardar esse machado aqui também. Não vou precisar de machado. Galera, esse negócio de arrumar inventário não é comigo não. Eu sou meio bagunçado mesmo. É assim mesmo. Vamos dar uma olhada aqui por cima. Quem sabe a gente já acha alguma coisa dando sopa. E nós começamos cavando já da montanha mesmo. Nossa, olha o tanto de carvão que tem aqui, ó. Já na flor da... Ali... Tá bem na vista. Mas aqui, tá vendo? Tem também. Eu vou pegar aqui que tá mais baixo. E aqui, né, já começa a cavar e... E fazer o... Olha o tanto de carvão. Pessoal, como no Minecraft tem muita caverna, como que eu faço? Geralmente eu faço uns dois buracos. Aí eu venho de cá. Faço do outro lado e vou descendo. Quanto mais fundo você conseguir chegar, a chance maior de você achar minério mais importante, tipo ferro, diamante, ouro. Lembrando que se você achar ferro, você tem que tá com uma picareta de pedra pra extrair. Ó, aqui se eu usar na pá é melhor, né? Isso aqui é... É tipo areia. Tá vendo? A hora que eu bato aqui, ó. As outras caem. Isso aqui tem que tomar cuidado que pode dar dano. Agora aqui já é pedra. Outra coisa, gente, pra ferro tem que ser a picareta de pedra. Agora se você achar, por exemplo, ouro, tem que ser picareta de ferro. E se for diamante, tem que ser picareta de ouro. Ou de diamante mesmo. Vou começar a abrir aqui um buraco. Lembrando que a picareta de diamante consegue pegar todas e a picareta, a arma, vamos dizer assim, mais forte com a chuva. Estou abrindo um espaço grande pra gente minerar de forma que aproveite toda a caverna. Às vezes, né, passa do lado no minério. Como você vai só afundando, afundando, você perde. Só vai enrolar, assim. Não, não deixa tudo pra dar. Vai lá, assim, vai, se eu fornecer, vai, se eu fornecer. Não, 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 não. Gente, parece chato pra quem tá olhando, mas quem tá jogando fica, passa umas horas. Bem gostoso. Ainda mais se achar alguma coisa. Tô trovejando. Galera, lembrando que eu tô fazendo essa transmissão tudo via mixer. Então se você quiser, de repente, seguir a gente lá no mixer, é só procurar. Rod Forone, o que você acha o canal? O Enzo também tá fazendo uns vídeos legais. Tá aprendendo. Eu também tô aprendendo. A gente sabe jogar. Transmissão. Às vezes é... Como a gente tá começando, não é muito forte. A gente faz Minecraft. Tem do Roblox. Que o Enzo gosta. Tem Fortnite. Eu gosto de corrida também. Vou colocar uma de corrida. A gente tá começando a ficar escuro aqui. Vão colocar umas tochas. Deixa eu ver como é que tá aqui o tempo. Beleza. Ó, carvão. Geralmente, quando você acha carvão, costuma achar ferro por perto. Então, sempre que você achar carvão, já pode ficar feliz e vai procurando em volta, porque provavelmente tem ferro. gente, terra é com par. Mas, depende da família, se eu tiver, pode ser qualquer coisa. A capa é mais rápido. Nesse vídeo, a gente não vai achar nada. Nenhum ferrinho. Lá se vai outra picareta. Tô ouvindo barulho. Carvulhos. Deixa eu fazer uns. Deve estar próximo da caverna. Vou dar uma limpada aqui pra ver como é que tá. Bora afundar mais. Bora afundar mais. Galera, eu tô tentando fazer o vídeo aqui. vocês não tem noção, doendo do meu lado e me enchendo o saco. Falando que eu tenho que afundar mais. Realmente, mas isso daqui é sorte. Não tem técnica. Mais uma camada de terra. Vamos arriscar pro lado aqui. Deixa eu pôr uma tocha. Deixa eu ver como é que tá mais ventada. aqui é granito. Aqui é granito. Isso daqui, é granito. E aí Gente, vou pro lado agora Ó uma tocha aqui Minha ferramenta tá acabando Opa, caverna Olha o que eu achei, gente Esmeralda É extremamente raro Achar Além da lava Problema que eu não sei como Olha só o que eu achei aqui também Esmeralda e diamante Redstone aqui, diamante Isso daqui é redstone Carvão Aí que tá o problema Tem mais uma Picareta Galera Você sabe o que eu vou fazer Eu vou terminar esse vídeo aqui Vou me preparar com ferramentas Vou voltar aqui Deixa eu ver Mixer Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau